Olá, tudo bem? Mais um vídeo para o canal. É com muita alegria que estou aqui com vocês para compartilhar mais uma deliciosa receita. Te mostrarei passo a passo o preparo dessa maravilhosa refeição. Hoje é domingo, irei fazer uma deliciosa alcatra na manteiga aromatizada a cebolada. Coloquei na frigideira duas colheres de manteiga e em seguida acrescentar um galinho de alecrim e duas folhas de louro. Vai dar um sabor todo especial. Vamos dar uma mexidinha. O sistema aqui é bruto papai. Já coloquei para fritar um litro de alcatra. Agora iremos retirar o alecrim e o louro. O cheiro está formidável. E você, já se inscreveu no canal? Ainda não? Está na hora. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e deixe seus comentários. Agora vamos cobrir. Estão de volta. Está quase pronta a nossa alcatra. Agora vamos acrescentar as cebolas. Almoço de domingo. Alcatra na manteiga aromatizada a cebolada. Já está pronta a nossa alcatra com fecolino. Daqui a pouco voltaremos para a melhor parte do vídeo. Chegou o momento H do vídeo. A degustação. Será que ficou bom? Estão servidos? bem macio, bem suculento. Você sente o sabor da manteiga aromatizada? A cebola bem caramelizada também dá um retoque todo especial. Aprovado. Eu assino embaixo. Obrigado e até o próximo vídeo. Agradeço a nossa força. Amém.